O presidente Jair Bolsonaro embarcou agora de manhã da base aérea de Brasília para o estado do Maranhão. A primeira parada é em São Luís, onde ele fará uma visita técnica às obras de restauração da BR-135. Vamos saber mais detalhes com a repórter Luana Karen, que já está na capital maranhense. Bom dia, Luana! Olá, Manuela, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro vai entregar aos maranhenses a revitalização de 3,7 km da rodovia que liga São Luís à Bacabeira. Essa pista havia sido duplicada no primeiro lote de obras da BR-135. A reforma da pista está sendo feita pelo Exército a um custo de 42 milhões de reais. Até o final do ano, os maranhenses vão receber 11 km da BR-135 revitalizados. A cerimônia de inauguração da pista está marcada para as 11h30 da manhã e nós vamos transmitir tudo ao vivo aqui na TV Brasil. Depois dessa cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro vai para a Imperatriz, cidade no interior do Maranhão, que fica a cerca de 600 km da capital São Luís. Lá, o presidente vai entregar à comunidade um panelódromo, que é uma estrutura própria para a comercialização de comidas típicas. A repórter Gabriela Noronha está em Imperatriz e foi verificar como é feita a panelada, um prato que marca gerações na cidade. Vamos ver. Em Imperatriz, a panelada é comida para todas as horas. Não tem não, horário não. Eu gosto de comer a panelada cedo. A panelada é comida diferente, boa, gostosa. E agrada a gente de todas as idades. É bom demais. Por que você gosta de comer a panelada? Porque eu acho bom. O prato típico nordestino, que faz sucesso na segunda maior cidade do Maranhão, é feito com o bucho, as tripas e a pata de boi. Tudo preparado com muito cuidado e o tempero especial é a simpatia da dona da barraca. Maria da Guia é paneleira há mais de nove anos e diz que o segredo é começar o preparo no dia anterior. Escaldar bastante com o limão dentro para tirar o cheiro, porque o cheiro é um pouco forte. Aí depois escaldado a gente pega e coa, aí vai e tempera e coloca em outra água, aí coloca para conzinhar. A panelada da dona da guia é tão famosa aqui em Imperatriz que não são nem dez e meia da manhã e já está no fim. E eu não poderia sair daqui sem experimentar essa delícia, né? É forte, viu? Comida de cabra valente mesmo, mas é muito boa. O local mais conhecido de vendas de panelada em Imperatriz é a região conhecida como Quatro Bocas. Mais de duas mil pessoas hoje tiram o sustento financeiro dessa atividade. Um negócio passado de geração em geração há mais de 50 anos, mas que sobrevive de forma improvisada e informal com vendas nas ruas. Aqui realmente a gente está pagando, não está no meio de rua, a gente está pagando. Mas qualquer hora o dono vende, você está na rua. Para organizar o comércio de panelada aqui da cidade, foi construído um novo panelódromo aqui no centro. A ideia é que todos os paneleiros venham trabalhar e vender esse prato típico aqui nessa área de mais de 3 mil metros quadrados. O Complexo Gastronômico da Culinária Popular de Imperatriz conta com banheiros, abastecimento de água potável e estacionamento. Foram investidos cerca de 1 milhão e 500 mil reais em parceria com o governo federal. Maria Suzana, paneleira há mais de 30 anos, já mudou para o novo local e aprovou. A diferença é que aqui é muito bom, nós estamos debaixo de uma casa, não molha, não tem sol, lá era no relento. Aqui tem água, tem luz. Você pretende vender panelada aí muito tempo ainda? Muito tempo, enquanto aguentar. Muito tempo, galera. Tchau, tchau.